galera sou o duarte e bora lá conquistar mais um troféu no fifa 18 galera o nome do troféu que a gente vai conquistar começando os trabalhos para conquistar esse troféu nós precisamos concluir e vencer a nossa primeira partida nas ligas de temporadas do pro clube então vou entrar aqui no pro clube eu vou ter duas opções eu vou ter uma opção que é o join club onde eu posso entrar no clube de um amigo eo create club onde a gente pode criar e chamar um amigo do nosso clube então vou colocar o cursor para cima apertar o r1 eu venho aqui em clube na opção de baixo eu tenho join club onde eu posso entrar no time ou seja no clube de um amigo agora do meu lado direito eu tenho o cliente clube onde eu posso criar um clube e chamar um amigo meu para jogar comigo galera lembrando a gente só consegue conquistar esse troféu se a gente entrar no clube de um amigo ou chamar um amigo para o nosso clube mas a gente tem que jogar esse modo de jogo com dois jogadores porque com um jogador só o modo não é liberado então entrei aqui nessa opção eu vou criar o meu clube então eu vou colocar o nome que eu quero nesse clube eu vou colocar do arteira lembrando que se você tiver dificuldade para conquistar esse troféu é só me adicionar adiciona lá a mjds 74 que eu vou aceitar o seu convite e vou te ajudar a conquistar esse troféu o procedimento é bem básico então eu acho que não custa nada a gente ajudar essa galera que está a fim de conquistar o troféu bom já coloquei o nome agora vou escolher o uniforme do meu time eu vou escolher o uniforme do real madrid aí depois que eu escolhi esse uniforme eu vou escolher a cor que eu quero praticamente vou manter tudo do real madrid para ficar mais rápido o procedimento aí do de criar o clube para a gente poder para seqüência de conquistar o troféu então depois é só confirmar então já tem o nome do clube também já tem um uniforme agora eu vou naquela penúltima opção no cliente clube é só confirmar e depois a gente fazer o próximo passo para poder conquistar o troféu galera agora que eu criei o clube eu venho aqui em manage e aqui no asquad só tem um jogador que no caso sou eu então eu venho aqui em transferência eu aperto quadrado eu vou mandar o convite para um amigo meu para ele aceitar e se dirigir ao meu clube fazendo esse procedimento galera assim que o amigo aceitar o convite entrar no seu clube você já consegue entrar nas divisões de temporadas do pro clube ou seja nas ligas e jogar tranquilamente aí para conquistar esse troféu então vou esperar um pouquinho ali no asquad vai ficar o número 2 ou seja eu e meu amigo aí eu vou aqui aperto x aí o meu amigo já entrou no meu clube agora já consigo entrar na partida e conquistar o troféu eu venho aqui do um play match eu começo a procurar a partida na verdade eu fiz a ilustração ali de como criar um clube só que na verdade eu não vou jogar com aquele amigo meu vou jogar com outro mas o procedimento é básico e galera tem um detalhe que eu quero passar para vocês vocês têm que jogar é o modo pro clube com dois jogadores para poder abrir a opção dessa forma com dois jogadores você e um amigo fica muito mais fácil conquistar o troféu se você chama mais gente do outro lado do do outro time né no caso vai entrar mais participantes também então se entrar alguns caras que realmente domina o sistema do fifa eles vão dominar o jogo e praticamente toda a partida que você jogar você vai perder então praticamente chame somente um amigo para jogar com você para facilitar nessa conquista e depois que você fizer o gol você fica tocando a bola e você desce para defesa para ajudar o computador porque o computador é muito fraco não adianta você foi meter 45 gols também porque senão o cara vai dar kit não vai adiantar nada então vou fazer um cruzamento meu amigo vai fazer o gol então a gente já tá com a vantagem e o que falta agora só concluir a partida e já vamos concluir ela com vitória então a gente vai conquistar o troféu de uma forma bem prática e rápida então é só você seguir esse passo a passo agora vou dar continuidade na partida então lembrando você tem que criar um clube ou entrar no clube de um amigo você só consegue jogar esse modo com dois jogadores depois que você entrar no modo fizer o gol é só você e tocando a bola ajudando na defesa esperar a partida terminar para que você conclua ela com vitória e você consiga conquistar o troféu então dessa forma o procedimento valoriza e favorece a situação então eu terminei a partida com vitória conclui ela com vitória e agora vai ser confirmada a conquista com o troféu começando os trabalhos lembrando que se você não tem ninguém para jogar adicionar a jogar adicionar o amjds 74 que eu vou te ajudar a conquistar esse troféu eu também quero agradecer o molstone 33 é um amigo aí de partidas do fifa 18 ele ajudou a minha ele conquistar esse troféu começando os trabalhos e galera essa é mais uma dica que ficou do arteira play eu agradeço a todos desde já fiquem com deus podem contar comigo e é nós sempre